Música Nós temos um ano bem atípico, no início da safra bastante chuva e agora com essas variações com bastante sol tem melhorado bastante a qualidade, o grau brix da uva chegou a aumentar nesses últimos dois dias, o 3 de sol que nós tivemos aqui, quase 2 graus brix na uva isso dá uma qualidade muito bom nos vinhos, no suco e também na uva in natura do pessoal que vem a consumir Música